Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gutierrez Barron, repórter da TVA e juntos nós vamos começar mais uma temporada do Fala Deputado, o programa de entrevistas com os deputados da Assembleia Legislativa. E aqui comigo está o nosso primeiro entrevistado, o deputado Marços Machado, do PL. Isso aí, vamos que vamos, vem com a gente. Nós estamos chegando aqui no gabinete 204, que fica no segundo andar aqui do prédio da Assembleia Legislativa. E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui então no nosso gabinete 204, aqui a Denise, nossa secretária. Entrando aqui nós temos a comunicação, nós temos a mobilização, o pessoal aqui do jurídico e a Fran que representa a engenharia, que eu sou o único deputado dos 40 que tem uma equipe de engenharia e arquitetura para fazer projetos e fiscalizar obras. Esse é o pessoal que ajuda aqui no gabinete do deputado, que ajuda a fazer o mandato do deputado Marços Machado, né? É verdade. Aqui é onde eu despacho, né, junto com os prefeitos, vereadores, tradicional, as balinhas. Você tem uma balinha aqui, deputado. Você tem uma balinha, você tem uma balinha, que eu falo para eles, pelo menos de mão abanando, você não vai, nem pega umas balas. E aqui eu coloquei alguns animais de poder, que é o lobo, né, que representa o professor, o aprendiz, a família. Nós temos também um protetor, né, que a imagem de São Jorge, que eu acredito muito também na questão da proteção, além da questão do trabalho, do dia a dia, também a questão da proteção espiritual. E lá no fundo nós vamos ver também uma águia extraordinária, que é da Assembleia Legislativa, que representa decisão, foco, é um outro arquétipo interessante, que eu gosto de trabalhar com isso, com as minhas palestras. Então aqui nós despachamos, trabalhamos, especialmente para a Serra Catarinense. E aqui está a caminha da Lanes. Aqui está o soninho da Lanes, aqui. E ela vem aqui, o pessoal, ela fica aqui, o pessoal trabalha, vem dar oi para a gente, os prefeitos, e ela primeiro recepciona eles, né, e daí a gente atua. Companheira, que está aqui sempre com o deputado. Deputado, gostaria de agradecer ao senhor por nos receber aqui no seu gabinete e também por participar do programa. Fico muito obrigado, parabéns pela equipe, é a melhor equipe do Brasil. Eu estou muito orgulhoso de fazer parte também dessa história, né, como um dos primeiros, né, sempre estar inaugurando algum programa. Primeiro aqui dessa primeira temporada, dessa nova temporada do programa Fala Deputado. Deputado, a gente viu aí pela Lanes, né, o carinho que o senhor tem pelos animais, a preocupação que o senhor tem, né, por essa causa. Inclusive o deputado é o coordenador da Frente Parlamentar de Proteção aos Animais e também já apresentou diversos projetos de lei sobre essa causa, né. Eu gostaria de começar a entrevista falando sobre um projeto de lei que já foi aprovado aqui no parlamento e já é lei, né. Ele aumenta a multa para quem praticar maus tratos contra os animais. O objetivo aí é evitar que esses maus tratos ocorram. É, de fato, o que nós precisamos fazer é que a gente tenha penas rigorosas e a aplicabilidade da lei. Por isso que quando eu entrei aqui, em 2017, tinha sido aprovada a Delegacia Virtual de Proteção Animal, mas não estava na prática ainda. E hoje, graças a Deus, quem entrar no site da Delegacia Civil de Santa Catarina vai ter lá, Delegacia Virtual de Proteção Animal. Então ela pode fazer uma denúncia colocando vídeos, fotos. Então nós precisamos fazer o quê? Fazer acontecer a lei, a farra do boi. Até então é crime, só que não estava acontecendo nada. Então hoje tem multa para farrista, os farristas já foram multados. A mesma coisa no que tange, por exemplo, a rinha de galo, que já é proibida desde Getúlio Vargas, agora em Santa Catarina, com projeto, ora aprovado e sancionado pelo governador do estado, de minha autoria, nós temos multa para rinha de galo, rinha de cachorro, zoofilia, que é a primeira legislação dos 27 entes federados que nós temos aqui. Então avançando e sendo vanguarda no que tange a proteção animal. A gente viu aí que o deputado tem vários projetos que já são lei, alguns, mas tem um que ainda está em tramitação, que ele prevê aí, assegura a alimentação e o fornecimento de água para os animais que estão em situação de abandono, em situação de rua. Esse projeto ele está tramitando no parlamento, ainda precisa ser aprovado, mas caso ele vire lei, deputado, como é que ele deve funcionar? Pois bem, então esse projeto é nos condomínios fechados. Os animais que já estão na rua, em situação de rua, a lei já está sancionada pelo governador do estado. O que nós fazemos? Nós recebemos as demandas da comunidade, das protetoras, de uma situação real que está acontecendo, nesse caso específico foi lá em Curitibanos, que uma protetora foi multada pela prefeitura. E aí, assim que eu recebi, nós fizemos um trabalho coletivo e apresentamos na assembleia. Teve uma certa polêmica, que quando trata de animais, o pessoal não tem essa cultura de você respeitar aquele outro ser que está ali, que às vezes não tem voto, mas tem um carinho especial e representa muito para nós. Quando eu atuo para os humanos e atuo para os animais, eu me torno um ser integral, um ser completo. E é isso que nós temos que atuar em todas as frentes. Essa consciência vem aumentando, né, deputado, entre a sociedade. De fato. Então as pessoas, e especialmente o setor de comunicação, que tem esse carinho e que nos ajuda como grupo de pressão. Porque muitas vezes as protetoras são desorganizadas. Elas têm uma atuação muito bonita no que tange a levar os animais, acolher eles, castrar, fazer todo aquele trabalho que elas fazem com maestria, mas nós não somos organizados. E aí quando a sociedade, a mídia, pega, se posiciona como a corrida de cães, que é proibida em Santa Catarina, que no primeiro momento foi rejeitado o projeto aqui na assembleia, e aí nós conseguimos conscientizar os deputados, colher as assinaturas, foi aprovado e sancionado. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, está proibida a corrida de cães no Estado. O deputado também é autor de diversas emendas ao orçamento do Estado, que destinaram em torno de R$ 650 mil para as prefeituras, né, para elas poderem fazer a castração de animais de rua. Deputado, por que a castração é tão importante? A castração é a base primordial de uma ação para que a gente possa reduzir o número de animais que estão na rua. O que acontece? É a primeira vez que o Estado de Santa Catarina aplica recursos públicos no que tange às castrações. E daí, quando eu coloquei recursos no orçamento, através de emenda impositiva, foi para a saúde. E daí não era para a saúde. E era para onde? Para a agricultura. E tinha alguns técnicos que entendiam que não era prioridade para o Estado colocar em castração. E nós conseguimos, através de um convencimento, que esse é um dos trabalhos do deputado, para que a gente pudesse colocar na região serrana, através do CISAMA, que é o consórcio intermunicipal de municípios, atingir a todos os 18 municípios. Então, todos, por uma primeira vez, com uma ação integrada de um ente político, nós conseguimos atingir uma região. Porque não adianta eu fazer só castração, por exemplo, na minha cidade, que é Lages. Mas painel que está do lado não tem castrações. E aí um joga no município do outro. Então, essa ação foi extraordinária. E Lages vai ter, neste ano de 2022, mais de 2 mil castrações com os recursos já garantidos no orçamento. A gente está falando muito sobre a questão dos direitos dos animais, que é a principal, que é uma das principais bandeiras do deputado, mas também não é a única. O deputado é autor de diversas emendas ao orçamento do Estado, que destinaram mais de 28 milhões de reais às prefeituras, principalmente às prefeituras da região da Serra. Deputado, em que áreas esses recursos estão sendo aplicados? Pois bem, nós estamos atuando em todas as áreas que a gente possa ter, que a sociedade é assim, multicolor, multifacetada. A entrega agora de 28 cadeiras de rodas motorizadas. Tem um caso de um menino lá de Ponte Alta. Ele só rastejava dentro de casa. Ele não conseguia se locomover. Família carente. A vizinha me testemunhou. Um ano sem ver ele tomar um banho de sol. Então, imagina, o menino estava dentro de casa, num quarto, trancado, depressivo. Nós conseguimos trazer as cadeiras, foram entregues. E qual que era o sonho dele? Cortar o cabelo. A autonomia de cortar, que é para nós, então, sim. A gente vai no barbeiro, corta o cabelo. Então, ele dependia de terceiros. Família carente não conseguia. Então, primeiro, acessibilidade de verdade. Não só no discurso, mas na prática. Depois, a questão do esporte. Nós precisamos trabalhar com a juventude que vá fazer a prática de esporte, num combate contra as drogas, contra a ociosidade, contra, muitas vezes, a tecnologia que é tão boa para nós, que você está escutando agora, por exemplo, no teu Instagram, no teu Facebook, no YouTube. Mas, às vezes, se a juventude viciar naquilo que traz endorfina, num like, alguma coisa, ela precisa também ter o contato lá fora. Então, quadras de grama sintética. Por que isso? Porque ela tem durabilidade de cinco anos, a minha região é fria, chove muito, e a grama normal, o que acontece? A pessoa vai jogar estraga. Pode chover e depois ele vai e pode jogar na grama sintética. Essa é uma ação que todos os 18 municípios terão, no mínimo, uma quadra. Todos os municípios terão, todo ano, um parque infantil. Para que parque infantil? Para a gente atuar muito forte na questão cognitiva das crianças. Porque quando a criança brinca num parque infantil, rasteja, ela trabalha com o cérebro reptiliano. Quando ela é em gatinha, ela trabalha com o cérebro, o quê? Mamífero. Que é o quê? Eu me portar no teu lado, no teu lugar, que é a empatia. E o reptiliano é você, de bicicleta, por exemplo, passar por um buraco, ter a habilidade de ser mais esperto. Pega uma bolinha. Tu pega uma bolinha. E o neocórtex, que se torna humanos de verdade, é aquilo que trabalha nos dois lados cérebros, esquerdo e direito. Então, esporte, creches, parques nas praças, porque um dos grandes problemas era esse. Na minha cidade, não tinha os parques antigos. Agora que nós colocamos os parques modernos, virou febre. Primeiro, a alegria e o sorriso da criança, que é se aproximar a Deus. A alegria se aproxima do Criador. E outra, levar a família para o parque. Olha só, então quer dizer que eu, pai e a mãe, levam seus filhos para o parque para ele poder brincar, se divertir. Então, algumas ações nós estamos atuando muito forte. E também, por exemplo, às vezes o pessoal fala, mas e a saúde? Ok, todos os hospitais da Serra Caternense terão energia solar. Significa que, em vez de eu pagar para a Celesc, eu economizo e aplico em outro setor. É uma emenda do deputado que destina recursos para a implantação de painéis solares nos hospitais e entidades filantrópicas da região, né deputado? Isso mesmo. Aí tu tá, vem por dentro aí. O que acontece? Além dos hospitais, asapais, asilos, orfanatos. Por quê? Porque qual que é a grande sacada? Como é que eu posso ajudar uma entidade? Colocando recursos. Mas se eu coloco para custeio, morreu o recurso. Mas se eu coloco para energia solar, ele não vai pagar para a Celesc e vai economizar por 20, 25 anos. Porque a tecnologia garante isso. Com o tempo lá de 30, 35 anos, vai reduzindo o poder de impacto. Mas ainda tá gerando economia para a entidade. Economia significa mais recursos para atender a população, né deputado? Eu tenho uma coisa muito interessante aqui no gabinete do deputado que eu gostaria de destacar na entrevista, que infelizmente o nosso tempo ainda está chegando ao fim, né? Mas eu não queria deixar essa questão de fora, que é o deputado, o gabinete do deputado é o único aqui da Assembleia que possui uma equipe de engenharia e arquitetura, inclusive aqui na nossa entrada o deputado destacou isso, né? O objetivo então é que essas emendas destinadas aos recursos, o gabinete possa prestar um apoio aos municípios para que eles possam fazer projetos para aplicação desses recursos, deputado? É, a grande questão que eu percebi nas visitas às prefeituras que eles não têm um corpo técnico para poder acelerar os projetos, né? A confecção de projetos. Então o que eu decidi? Vou fazer uma equipe técnica, então eu sou o único dos 40. Eu acredito que no Congresso Nacional, dos 513 e 81 senadores, o Márcio Machado é inédito nisso que ele tá fazendo. Pra quê? Porque uma das funções do legislador é fiscalizar. Leis é comigo, eu consigo fiscalizar. Mas quando eu vou numa obra pública, que muitas obras são de má qualidade, tem problema, eu não consigo eu analisar, porque eu sou advogado, sou palestrante, formado em ciência política. Então eu tenho essa equipe técnica que faz laudos. A nossa coordenadora tem uma pós-graduação em laudo pericial. E isso é maravilhoso. Então aqui no gabinete de Florianópolis, nós temos uma arquiteta que hoje pela tecnologia ela encaminha os projetos e quando precisa ir lá ela faz também os projetos e doamos pras prefeituras. Olha a sacada. Um projeto de... um centro de hidroterapia que nós entregamos pra Altacílio Costa, ele em valor de mercado custa de 30 a 35 mil reais. Nós doamos. Me permita, eu quero ressaltar aqui o apoio da Uniplac, que é a Universidade do Plano Alto Catarinense, que eu sou filho de lá, eu fiz direito e fui presidente duas vezes do DCE. E eles nos ajudam com análise e a sondagem do solo. Então vai o professor Caetano e eles, com a nossa equipe de engenharia, faz análise e depois eles fazem os estudos pra poder fazer um projeto mais técnico, mais adequado. E isso é extraordinário. Uma forma de garantir que as prefeituras possam utilizar esses recursos que são públicos, é o contribuinte que está pagando esses recursos pra que eles possam ser melhor utilizados, pra que chegue lá na ponta, né deputado? Chegue na ponta e a gente possa devolver um pouquinho dessa máquina que nós temos aqui. Então isso me agrega e me alegra muito. Porque eu em levar um projeto rápido de uma quadra de grama sintética, de uma ampliação de uma creche, eu otimizo o nosso tempo. Por quê? Porque não adianta dinheiro parado na conta. Dinheiro tem que ser aplicado pra quê? Pra que as pessoas possam usufruir daquele bem público que foi trazido com muito esforço. Porque não é fácil você levar recursos. Ah, mas o recurso é bem difícil e tem que ser respeitado que o pagador de impostos fosse, poxa, que bacana, que obra de qualidade. E essa obra tem o selo do gabinete Marcos Machado. Exatamente, deputado. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente o senhor por nos receber aqui no seu gabinete, né? Apresentar a sua equipe e também participar do nosso programa. Fico muito obrigado, parabéns. Me sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Sou eu mesmo que respondo. O dia inteiro respondendo, mas é estar próximo da comunidade em uma ação mais participativa. Fique com Deus e muito obrigado. Exatamente. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que pra rever este e outros programas basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho